Feijão cozido, tá quase pronto, senhor cueca, é meio tonto, ornitorrinco, fazendo odonto, meu peixe vesgo, esperou no ponto, gorila doido, levou uma surra, o cajuzinho, sua mãe é burra, a beterraba, caiu da altura, do touro azul, e a saracura, jantei batata, na bicicleta, o Mickey Mouse, e o pateta, meu bonezinho, é de abarreta, então pegue a opaca, e siga a seta, o genipapo, é um doutor, meu pai não sabe, voar com amor, o meu sapato, é incolor, girafa, livro, computador, minha mãe voando, numa salada, minha irmã é, uma safada, virei o bumbum, pra tomar sol, Depois fiquei, com a bunda assada, Maurício é, um serelepe, eu fui beijar, minha fita crepe, quer me encontrar, passar seu cep, o zelador, cantando rap, madeira mole, Fumei tabaco, jardim de besta, não enche o saco, vê se flutua, com balão d'água, e lave bem, o seu sovaco, sorvete, cheira, a urubu, saí de casa, viajei pro sul, cidade grande, planeta azul, furei goiaba, comi teu.